Olá, bom dia! Quase 6 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial do governo. Contratações com carteira de trabalho em junho tem alta em relação a maio. As admissões cresceram 24%. E veja também, Missão Chavante, projeto que conta com apoio de militares, leva assistência médica e materiais de saúde para aldeias indígenas de Mato Grosso. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo lança hoje uma campanha para mostrar a importância das mulheres rurais do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro vai participar desse evento. Vamos então ao Palácio do Planalto? Luciana Colares de Holanda traz as informações para a gente. Bom dia, Lu! Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro tem uma quarta-feira bem movimentada aqui no Palácio do Planalto. E é depois de uma série de reuniões que ele participa do lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direito. Vai ser às 4 horas da tarde. Essa é a quinta edição dessa campanha, que é promovida pela ONU em parceria com o Ministério da Agricultura. A intenção é dar visibilidade à importância dessas mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. Mais de 30% dos trabalhadores rurais hoje no Brasil são mulheres, de acordo com o Ministério da Agricultura. E em entrevista à nossa equipe, a ministra Tereza Cristina comentou sobre a importância dessas mulheres do campo. Vamos ver. É a valorização das mulheres produtoras rurais. Que nós temos aí no Brasil todo, mulheres pescadoras, mulheres extrativistas, mulheres que são a rimo nas suas pequenas propriedades familiares, avós, tias, irmãs, enfim. Que trabalham com a agropecuária para sustentar as suas famílias. Mulheres que desafiam aí todas essas desigualdades e por tudo isso que elas têm que passar para poder manter as suas famílias e ainda produzir. Começou nesta semana a Missão Chavante, que leva assistência médica e materiais de saúde para aldeias de Mato Grosso. O Ministério da Saúde investiu cerca de 70 milhões de reais na assistência à população indígena. Esforço que também conta com a participação dos militares. Antes de embarcar, os militares foram testados para diagnosticar casos de coronavírus. Depois, seguiram para o estado do Mato Grosso, onde vão atender 9 mil indígenas da etnia Chavante. Na carga, medicamentos, equipamentos de proteção individual e testes para a Covid-19. Ações desse tipo têm sido comuns desde que as Forças Armadas deram início à Operação Covid-19 em abril. O atendimento nas aldeias evita o deslocamento para os grandes centros. 34 mil militares trabalham na missão. Mais de 200 operações já foram feitas. A gente teve a parte de Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, a parte dos índios e anumame na Raposa Serra do Sol, a parte em Tirióis e outras estão para vir pela frente. Em outra frente de atuação, foi criado ainda um plano emergencial para enfrentamento à Covid-19. O plano é importante porque ele abarca vários segmentos, bem como a garantia da segurança alimentar, a transferência de renda para os povos indígenas, também foca em ações de saúde, bloqueios sanitários e a garantia dos direitos territoriais e sociais dos povos indígenas brasileiros. O Ministério da Saúde também oferece assistência médica nas aldeias. Os 34 distritos sanitários especiais indígenas existentes no país já receberam mais de 36 mil kits de testes e quase 810 mil itens como álcool em gel, luvas e máscaras. Um investimento de cerca de 70 milhões de reais. Essa doença jamais a gente enfrentou e agora estamos enfrentando. Isso nos deixa muito confiantes no trabalho dos médicos que estão atendendo a gente aqui. A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Hoje, quase 6 milhões de pessoas recebem o benefício. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos conta para a gente os detalhes. Oi, Igor. Bom dia para você. Bom dia, Renata. O pagamento do auxílio emergencial será feito a 5,8 milhões de trabalhadores, incluindo beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social. O NIS, final 8. O auxílio será pago também aos que estão no Cadastro Único ou que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo Caixa Tem e que fazem aniversário em março. Serão pagas via poupança digital a quarta, a terceira, a segunda e a primeira parcelas, conforme a data de aprovação do cadastro. Os trabalhadores podem consultar a tabela no endereço auxílio.caixa.gov.br. Até agora já foram pagos mais de R$ 136 bilhões a 65 milhões de pessoas. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. O mercado formal de trabalho no Brasil apresentou melhora em junho na comparação com maio. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados são relativos a junho e ao acumulado do ano e revelam uma retomada do mercado de trabalho. Em junho, foram registradas quase 900 mil novas admissões, um aumento de 24% em relação a maio. Já a quantidade de desligamentos em junho fechou em cerca de 906 mil, 16% menos que no mês anterior. Com isso, o saldo mensal de empregos formais em junho foi negativo, de 10 mil e 984. Em maio, o saldo era bem pior, de 350 mil negativos. Os números do CAGED mostram que nós, com a nossa lição de casa muito bem feita, estamos conseguindo viver o momento de pandemia e já vislumbrar uma retomada logo aqui à frente. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, já foram celebrados quase 15 milhões de acordos pelo Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. O benefício é pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Estamos no julho amarelo, mês que representa a luta contra as hepatites virais. O Ministério da Saúde informou que a fila para o tratamento dos quatro tipos da doença está zerada no país e que a meta do governo é eliminar a hepatite C do Brasil até 2030. Gilberto descobriu que estava com hepatite C depois de sentir muita fraqueza e desânimo. Com o diagnóstico no início da doença, conseguiu a cura após o tratamento. Para ajudar outros na mesma situação, formou um grupo de apoio aos portadores de hepatites virais. Nós, do grupo, apoiamos muito aos médicos, aos enfermeiros, às prefeituras municipais, dando informações. Nós queremos realmente fazer a prevenção. De 1999 a 2019, foram notificados mais de 600 mil casos confirmados de hepatites virais no Brasil. 25% de hepatite A, 36,8% de hepatite B, 37,6% de hepatite C e menos de 1% dos casos se referem à hepatite D. No caso das hepatites tipo A e B, a vacina. Mas para a hepatite C, que está entre as mais graves e tem tratamento mais caro, somente medidas de prevenção de contato com o sangue contaminado podem evitar o contágio, como não compartilhar escovas de dentes, lâminas e seringas. O Ministério da Saúde adquiriu um estoque do medicamento para as hepatites B e C, que garante o abastecimento da rede pública até 2021. Os pacientes também agora recebem a medicação mensalmente, antes era trimestral. Além disso, o Ministério conseguiu reduzir em 88% o custo médio do tratamento da hepatite C, a que mais mata. Essa queda, ela representa de que mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento, porque com o mesmo quantitativo, com o mesmo orçamento, nós podemos tratar muito mais pessoas. Com essas ações, o Brasil espera atingir a meta de eliminação da hepatite C em 10 anos. A gente tem possibilidades importantes de chegar à meta de eliminação das hepatites no ano de 2030. Um programa lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, incentiva municípios a promoverem ações de proteção a idosos, maternidade, paternidade, além de incentivar o esporte e o lazer. O objetivo é melhorar as condições das famílias brasileiras. O poder público mais próximo do cidadão é o municipal. É ele que está na ponta na entrega de grande parte dos serviços à população, como na educação, saúde e assistência social. Por isso, o programa Município Amigo da Família. Ele vem para incentivar as prefeituras a promoverem ações destinadas à implementação de políticas públicas que tenham como foco a família. São ações como as de proteção aos idosos, de apoio à paternidade e maternidade, promoção do esporte e lazer, por exemplo. Essa nossa vontade de conversar com o gestor municipal, conversar com as partes municipais, da importância do fortalecimento da família, o programa vem realmente para fazer com que esse ministério tenha concretizado a sua razão de existir, a sua razão de ser. Para aderir ao programa, os municípios devem comprovar a execução de pelo menos seis políticas públicas, programas, ações, serviços ou benefícios voltados à valorização dos vínculos familiares. Por meio do fortalecimento das famílias, nós temos a condição de fortalecer toda a estruturação das políticas públicas, que sejam nas áreas finalísticas, educação, saúde e assistência social, como também nas outras áreas de melhoria da gestão pública, de fortalecimento das ações de combate à corrupção, de acompanhamento e do resgate da identidade do cidadão brasileiro. Também foi lançado o edital do prêmio Boas Práticas em Políticas Públicas Familiares Municipais. As inscrições vão até 8 de agosto. Quais iniciativas vocês têm implementado de políticas públicas familiares que a gente possa replicar, dar essa visibilidade para que as iniciativas dos seus municípios possam ser replicadas? As prefeituras interessadas em participar do programa Município Amigo da Família devem enviar a documentação para o e-mail detf.gov.br. Eu vou repetir, o detf.gov.br. E olha, o governo federal zerou o imposto de importação de diversos equipamentos de energia solar. A decisão da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia vale a partir do dia 1º de agosto. Ficam zerados, até o final de 2021, os impostos de importação de mais de 100 equipamentos de captação, geração e distribuição de energia solar. A medida atende a uma solicitação feita pelas empresas do setor diretamente ao governo federal. A expectativa é haver uma redução no valor que será pago pelo consumidor. Para aquelas empresas e para os consumidores finais que vão utilizar equipamentos e componentes que estão dentre esses beneficiados pelo ex-tarifário, existe uma visão positiva de que isso pode ajudar a reduzir o custo dos equipamentos e dos sistemas fotovoltaicos e, consequentemente, da energia fotovoltaica gerada através desses sistemas. O Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia solar. Ela pode ser produzida nas usinas solares de grande porte, nas fachadas de edifícios ou até mesmo no telhado das casas. Um setor estratégico para o desenvolvimento do país, já que também é um grande gerador de empregos e renda. Toda essa cadeia da energia fotovoltaica movimentou mais de 6 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2020. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho